Olá mãe, olá pai, olá responsáveis, olá crianças, oi equipe, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, para mais uma semana, semana de aula, graças a Deus voltamos presencial no Instituto Apolimpo e breve voltaremos também na Casa do Cristo, se Deus quiser, vamos nos torcer, vamos nos rezar, para dar tudo certo, ok? Mãe, pai, vamos continuar mandando os vídeos, mandando as fotos, tá bom? Agora todo mundo uniformizado, com as faixas, né, direitinho, tá bom? Manda aí os vídeos para a gente, vamos interagir mais com as psicólogas, com as fisioterapeutas, tá bom? Os instrutores, que logo logo estaremos juntos de novo, beleza? Vamos lá equipe, vamos lá pai, mãe, responsáveis, crianças, boa aula, um abraço! Vamos lá pessoal, então para começar, eu quero que vocês levem as mãos lá em cima, entrelaçam os dedos, estica bem, afasta um pouquinho os pés, vai descer um pouco para a lateral, ponto até 5, um pouco para o outro lado, mais 5, tá? Volta, volta, aí eu quero que vocês façam assim, ó, vai bater a mão na coxa, bate lá em cima, bate a mão na coxa, bate lá em cima, vai fazer isso aqui 5 vezes, tá? 5 para baixo, 5 para cima, ó, bate aqui, bate lá em cima, tá bom? Depois eu quero que vocês batam a mão aqui na lateral, abrem e a perna vai lá na frente, ó, perna lá na frente, o braço abre na lateral, perna lá na frente, o braço abre na lateral, vai fazer 5 de um lado e depois 5 do outro, ó, tá? Depois a gente vai fazer assim, ó, chutou, bateu palma, chutou, bateu palma, vai fazer 5 para cada lado também, tá? Depois, ó, mão direita, bate no joelho esquerdo, vai intercalando, ó, mão direita no joelho esquerdo, mão esquerda no joelho direito, vai fazer 5 para cada lado, 5 batidas no joelho direito, 5 batidas no joelho esquerdo, tá? E para finalizar, depois vocês vão subir na ponta do pé, puxando o ar, desce, solta o ar pela boca, puxa mais uma vez, soltou o ar, desceu, relaxou e por hoje a gente finaliza, tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa parte técnica, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, tá? Eu vou ensinar vocês como amarrar a faixa. Vamos cumprimentar? Junto o pé, uma subidate, a mão na lateral do corpo, e aí? Muito bem! Agora eu vou trocar a câmera para ela ficar na visão da faixa. Muito bem pessoal? Então vamos lá! Dobre a faixa no meio, tá? As duas pontas aqui de baixo tem que ficar iguais. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa parte que está dobradinha e colocar no centro do corpo de vocês. E... Dá uma volta atrás. Passa de uma mão para a outra, dá uma volta... E puxa de novo para a frente, tá? Agora puxou para a frente, vai cruzar a faixa. Cruzou. Segura todo o bolinho da faixa aqui assim, todas as voltas da faixa, e essa mão, a mão direita, você vai pegar a faixa e passar por dentro de tudo. Passou por dentro. Estica as duas faixas na frente, as duas pontas da faixa na frente, e cruza de novo. Depois que cruzou, a ponta que está na mão direita, passa pelo buraco que fica. E aí, é só amarrar. Tudo bem pessoal? Nossa aula foi essa. Vocês aprenderam hoje a amarrar a faixa. E... Semana que vem a gente dá continuidade na parte técnica, tudo bem? Mandem os vídeos para a gente. Então vamos encerrar? Musso bidate, junta os pés, plano lateral do corpo. E aí! Boa semana pessoal! Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa aula. No início da aula vocês aprenderam como amarrar a faixa. E hoje a gente vai aprender a fazer uma técnica de chute e uma de soco. Tá bom? Vamos iniciar. Juntos os pés no musso bidache, vamos ir na coxa, cumprimenta, ei! Separa. Agora vamos fazer dessa forma pessoal, vou fazer de lado para vocês entenderem. A gente vai colocar um pézinho para trás, aguarda aqui, e a gente vai chutar o maigueri, e socar. E volta lá atrás. Chuta o maigueri, e soca. Chuta, e soca. Vamos fazer o exercício? Então vamos lá. Começa colocando a perninha esquerda para trás. Vamos lá. Ichi. Mi. San. Yon. Go. Troca de perna. Ichi. Ni. San. Yon Go Yame Complementa Espero que vocês tenham gostado do treino Continue treinando e continue se esforçando Tá bom? Vamos encerrar nossa aula por hoje? Juntos os pés no sub-dash Mão na coxa Cumprimenta Separa Tchau, tchau pessoal Até a próxima aula Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar uma atividade da semana Para ela a gente vai precisar de papel e higiene Então eu vou demonstrar aqui como nós vamos fazer Bom, é uma atividade de higiene Ó, nós vamos estender no chão o papel O tamanho precisa ser um tamanho grande A gente vai andar sobre ele Tá? Nós vamos ficar em uma ponta Abre os braços E ó, colocando o papel Pede, deixando o papel Não pode sair Tá bom? Ó Chegando na ponta Volta Se caso sair, ó É só voltar e continuar Tá? Mas tem o pé ré Tá bom? Não esqueçam de mandar o vídeo Fazendo a atividade Tá bom? Até a próxima semana Tchau 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 Tchau